Olá, boa noite pessoas! Bem-vindos de volta aqui ao nosso Instagram e depois a gente vai para o YouTube, né? Para alcançar mais pessoas e mais pessoas ter acesso a essa live. Na live de hoje, eu e a Silvia Oliveira vamos fazer, vamos falar um pouco sobre o Sabá, né? O Sabá de Imbolc, ela vai falar sobre a deusa, né? Que envolve esse Sabá, vai fazer ritual e também vai fazer a nossa jogada, tá bom? Acabou de chegar a nossa Silvia aí, vamos recepcioná-la aqui. Para ao vivo, bora lá, gente, bora lá, bora lá, vamos saber o que é isso. Oba! Oi, Rê! Olá, boa noite, tudo? Boa noite! Tudo ótimo! Boa noite para todos que estão aqui presente, boa noite para aqueles que verão a nossa live posteriormente, gratidão pela confiança no nosso trabalho. E hoje, né, Rê? A gente vai, hoje é dia 1º de agosto, é dia de Involque para nós, devotos da deusa e da bruxaria ancestral, e não tem como a gente deixar de falar a respeito desse Sabá. Eu não vou falar novamente, como eu já tinha dito, conversado com vocês anteriormente, sobre o que são os Sabás e voltar, porque senão vai ficar bastante cansativo falar a mesma coisa, né? O que é o Involque? O Involque é um Sabá menor dentro dos quatro Sabás maiores. O Involque, ele corresponde ao Sabá de Candelamas. Para o povo celta, né, na roda mista, que é a roda do Hemisfério Norte, o Involque, ele é celebrado no dia 1º de fevereiro. E para nós, do Hemisfério Sul, o Involque, ele é celebrado no dia 1º de agosto. De preferência, tem que ser numa lua cheia ou numa lua crescente. E hoje a lua é cheia. Então, é um momento em que a gente vai poder trabalhar os nossos projetos, a nossa expansão pessoal, as nossas realizações. Esse Sabá vai favorecer muito esse tipo de perdido. Lá no Hemisfério Norte, nós estaríamos, nós estaríamos trabalhando o solstício de inverno. E aqui a gente está comemorando o equinócio de primavera. É muito celebrado, principalmente no Hemisfério Norte, que as pessoas coloquem nas janelas lamparinas, que aí dá a ideia de candelamas. Por que que tem as lamparinas, né? Ou velas na janela e coloquem um filtro branco, que é, na janela também, que é a representação do sol. É o momento de esperança, né? De que o sol está chegando novamente. Ou seja, a chegada do verão, tá? Também se celebra, em Volk, uma deusa muito conhecida, que se chama a deusa Brígida ou Brígide. Qual é a função dessa deusa? A função da deusa Brígide ou Brígida é trazer a prosperidade, a abundância, ela protege a família, ela protege o lar, ela protege as crianças e ela tem o dom da adivinhação e de trazer também a sabedoria aos homens. Como que se celebra em Volk? Quais são os símbolos de em Volk? A cruz de Brígide, que é feita com trigo. Você pode colocar sementes no seu altar, que eu já coloquei aqui. O pão você pode colocar também. Velas que representam a deusa e esse sabá, vela vermelha, alaranjada, amarelas e flores também nessa mesma coloração. É sempre bastante bem-vinda. Boneca de milho, sabe aqueles tipo espantalhinho? E o próprio milho também, para trazer o quê? A fartura para a nossa casa, que é a representação da deusa. Em Volk, dentro da linguagem, da língua celta, significa barriga, que representa o quê? O caldeirão, a barriga da deusa, a germinação. E também tem-se o hábito de se fazer fogueiras e as pessoas dançarem em torno dessas fogueiras para reverenciar a deusa e manifestar a nossa expressão a expressão de devotos ou sacerdotes ou sacerdotisas da deusa. A deusa também trabalha nas tradições do em Volk, é questões de limpeza, de purificação da casa e a gente pode até, assim, trocar de móveis para mudar a energia, tá? Enfim, o em Volk também é um ritual, também é um sabá de limpeza e de purificação, tanto da nossa casa como de purificação nossa, né? Arrumar a nossa casa interior, principalmente. E o que a gente faz? A gente acende essas velas, né? Para celebrar o em Volk, a gente pode celebrar o em Volk colocando esses símbolos, né? De Brigitte nos nossos altares, que ela está extremamente fazendo correspondência a esse sabá. E eu não sei se vocês sabem quem é a deusa Brigitte, né? Ela é a deusa da abundância, ela é a grande fornecedora da cerveja nos séculos V, ela também, ela representa na Grã-Bretanha a representação de fontes. Sabe essas fontes que são diferenciadas, que servem para curar rins, alguns órgãos do nosso corpo humano, que são mais, assim, gasificadas ou que tem um pouquinho mais de chofre. Águas que têm um diferencial no sabor e que também são direcionadas no sentido, assim, de cura e de saúde. Então, a água não é somente para matar a sede. A água também é dentro, com a mão de Brigitte, tem uma função também curadora e restauradora. E existem várias fontes aí na Grã-Bretanha com essas funções. Ela também é a deusa da casa. Quando o casal casa, antes deles colocarem os pés em casa, tinha-se o hábito de acender a lareira e acender uma tocha, pedindo a permissão para que a deusa trouxesse o pão de cada dia lá e a harmonização entre aqueles que moram dentro dessa casa. Então, o que a deusa vai fazer? A transmutação da casa no lar. Então, tem muita essa vinculação da família, da abundância, e essa deusa fazer com que não falte nada dentro da sua casa. E ela também é representada como a deusa vaca, a vaca branca, que representa também a fartura. Ela também é chamada de Santa Brígida, porque a deusa Brigitte, materializada em matéria, existe uma grande especulação que ela foi a parteira de Maria na hora do Messias vir. Dentro, ela até foi canalizada pela Igreja Católica, nos meados de 453 d.C. Então, aqueles que são devotos de Santa Brígida, tanto os católicos quanto o pessoal da Umbanda, ela também envereda por essas egrégoras. Como que a gente cultua a deusa na nossa casa para que não falte pão de cada dia? Para que a gente honre as nossas contas, para que a gente tenha a prosperidade de vida de todas as coisas. Acende uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela branca, coloca o leite, as sementes, e tudo dentro de um recipiente de metal. Ela vai aceitar de bom grado, de preferência numa lua cheia ou numa lua crescente. Entende-se o seguinte, lua minguante é para a gente minguar. Aquilo que a gente não quer, tá? A crescente a gente vai desenvolvendo aquilo que a gente quer e que o lacar as coisas em expansão. Bom, como a deusa Brigitte trabalha com ervas, Renildes, eu vou deixar para vocês algumas dicas de ervas que podem ser trabalhadas dentro de casa para trazer a prosperidade e a abundância. Dentro da bruxaria ancestral cigana, os chás são chamados de chás e os banhos são chamados de tisane ou de infusão. Eu vou falar um pouquinho dos chás que você pode beber ou você pode trabalhar como infusão, tá? Então, o chá não tem apenas o sentido de ser uma água saborosa, adocicada, que vai despertar o prazer o nosso prazer gustativo. Ela tem pulsão restauradora, física e espiritual, né? E outras finalidades também. Então, quais são os banhos purificadores? Se vocês quiserem pegar, caneta e lápis depois. O objetivo para alcançar amor, prosperidade e sorte meia xícara de rosas, meia xícara de jasmin e meia xícara de calêndula. A calêndula é uma erva extremamente potencializadora de prosperidade. As rosas, dependendo da rosa, se você quer, por exemplo, amor e dinheiro, você vai colocar rosa, rosa e rosa amarela. Se você quer trabalhar a espiritualidade, põe rosa branca, certo? O jasmin também vai trazer essa harmonização e a calêndula vai trabalhar o quê? Vai potencializar a sua prosperidade. chá rosa. Eu só vou acrescentar uma coisa. Se a pessoa quiser fazer esse chá de rosas, é melhor comprar essas rosas num local onde vende para chá ou que ela pegue ali no jardim que a gente sabe que é orgânica, livre de veneno. Porque não sei se você sabe, a não ser que a floricultura já venda assim. Não sei se você sabe, Silvia, essa flor que a gente compra no supermercado, essa rosa principalmente, e que a gente compra na floricultura, ela tem inseticida para não dar o mosquitinho, ela não estragar. Então, geralmente, quando a gente compra na casa de chá, ela já vem sequinha, né? Não tem esse problema. Assim como a calêndula e o jasmin. Então, ali na casa de chá, já é próprio para a gente tomar, fazer o chá, né? Sim, sim. Mas na floricultura eu não aconselho por conta do inseticida, do veneno, né? E até essa de floricultura não é legal nem para a gente fazer o banho, porque a gente pode fazer um banho energético com as rosas, né? Ela não é legal. Uma vez eu fui comprar, eu aprendi isso faz tempo, eu fui comprar... Ai, o nariz coçando, menina. Eu fui comprar numa floricultura e não sei, deu um negócio na moça, ela virou assim para mim. Você quer essa rosa para quê? Eu falei, para fazer um banho. Ela falou assim, ah, mas por nada não, mas eu não vou vender não. Vê num quintal aí se alguém pode te dar, mas essa aqui eu não vou te vender. Aí foi ela que me explicou, tem inseticida e isso é veneno. Aí você vai tomar banho, vai passar para você. É. Então é melhor ver qual é a procedência da floricultura, comprar mais nos mercados para se realmente tem a necessidade para se ingerir, né? E tem pessoas que têm esses problemas também, né? De irritação na pele. Então, ou são alérgicas, né? Normalmente, eu compro as rosas na floricultura aqui no mercado das flores, aqui perto da República, eu não tive problemas. Mas, como você falou, é melhor a gente saber a natureza e de onde é que vem e qual é a procedência do material. Agora, para a pessoa ter saúde mental, vem aí a infusão. Meia xícara de gengibre fresco e picado. O gengibre tem um elemento polvo, ou seja, vai dar esse dinamismo para te trazer o quê? Vai te trazer dinamismo para você ter tomadas de atitudes assertivas. O chá de hortelã fresco, um pepino fatiado e um limão grande fatiado. Para que serve o limão? O limão, mesmo você fazendo um chá de limão, quando a pessoa está muito irritada, o chá de limão dá uma acalmada. Esfria a cabeça. E deixa a pessoa nos eixos, né? e para ancorar as pessoas. Sabe, alguns momentos assim na vida da gente que a gente leva um, aquele baque e a gente não consegue lidar com a situação, com o fato. De repente, um luto, uma morte inesperada, uma perda de emprego, situações, algum rompimento e você fica, meu Deus, puxaram o meu tapete. Meia xícara de lavanda que representa o elemento A. Meia xícara de alecrim que representa o elemento fogo. Meia xícara de raspas de limão que representa o elemento água. Aí você vai adicionar sal grosso que vai aterrar e aí você vai tomar ou banho do pescoço para baixo, tá? Ou se a casa também estiver aí meio assim desequilibrada, você pode também jogar esse balde dessa infusão na sua casa. E quais são as ervas das feiticeiras? Ciganas, para você ter coragem, alecrim. Para te dar calma, hortelã. Harmonia e reconciliação, erva doce. Proteção arruda, prosperidade, louro ou calêndula. Para trazer para você intuição e trabalhar o sagrado feminino, artemísia. O sagrado masculino, agarradinho. Sorte, guiné, cura, sálvia. E amor, que para mim é uma especiaria, não é erva, né? Mas amor é cravo e canela. Boldo serve para amenizar a raiva. E o banho de boldo às sextas-feiras limpa todo o teu perispírito. Além de ser maravilhoso no tratamento fitoenergético para a limpeza do fígado. Camomila, te acalma e dilui a mágoa. Marcela, desperta a esperança. Amalva, curas e feridas profundas. Sabe aquela pessoa que não consegue virar a página? O tempo todo fica lá presa no passado, a malva tira. Ou pessoas, oi, boa noite, querida. Ou pessoas que têm Renil, Sabe aquele problema de rejeição na família? Não consigo me integrar. Pessoas que, de certa forma, foram abandonadas, foram órfãos. ou têm problemas nas relações interpessoais. Problemas com pai e mãe, tá? Que não se sentem acolhidas. Banho de folha de bananeira. Que bom. É bom para um monte de coisa, né? Folha de bananeira. Hoje a gente não ouve muito. Mas no interior também, queimadura, né? Coloca a folha de bananeira. Na acupuntura também, eles têm mania de fazer cataplasma que esquenta um pouquinho e põe. Eles usam também a folha de bananeira para tirar. O cataplasma tira a friagem, né? Do lugar. Às vezes põe na perna, nas costas, na coluna. Nossa, vamos saber. Bananeira é bom para um monte de coisa. É maravilhoso. Resgata o amor próprio com o coração da bananeira também. Resgata esse amor próprio. Porque aquela coisa, às vezes as pessoas ficam com raiva do pai e da mãe. Mas como diz Luiz e Reis, você pode curar a sua vida? Ela falou uma coisa maravilhosa que eu me lembro até hoje, quando me deram a indicação desse livro para eu estudar. No meu curso de formação de terapeuta oracular, você é vítima das vítimas. O seu pai e a sua mãe fizeram aquilo que eles puderam fazer naquele momento para o desenvolvimento seu. Só que você é metade, metade. Metade da sua mãe, metade do seu pai. Você já é crescido, você já é crescida, você aguenta, você pode, você supera. Acho que a prática do perdão e ser mais generoso consigo mesmo, consigo mesma e ser generosos com os pais da gente, independente do que eles fizeram, é positivo. Às vezes, as pessoas, às vezes, até não entendem por que é que a minha mãe me deu. Mas ela não tinha condições, sabe lá o que aconteceu, não fazer a prática do julgamento. me deu porque foi um ato de amor, porque ela não conseguia e achou melhor dar para outra pessoa criar. Foi melhor que ela pôde fazer naquele momento. É. Ó, tá falando exatamente, o Luiz Gasparetto já dizia isso. Então, é praticar esse perdão. Então, a bananeira traz esse efeito espiritual e de mudança de padrão do psiquê. E a manjericão é ouvir a própria voz. Ai, como é bom o manjericão, re! Além de trazer a prosperidade, ouvir a própria voz. Gente, como é difícil, às vezes, as pessoas se ouvirem, se escutarem, se perceberem. se elas pudessem ser espectadoras de si mesmas, como eu já fui, assim, em alguns momentos eu voltei a fita, eu falei, gente, como eu sou, como eu sou imbecil. Não, por favor. Como diz a Rita, ali eu disse, uau, eu não queria machucar você. Mas você sabe, você me falou uma coisa aí do manjericão, eu lembrei que eu fiz curso com uma cigana, né? E os ciganos usam muito o manjericão, o manjericão e alecrim, né? Você sabe. E elas falavam que eles conversavam muito com o manjericão, principalmente o manjericão roxo, porque ele trazia, agora que eu entendi, é essa coisa de você conversar com você mesmo, né? Você retroceder lá e fazer autoescuta, né? Ele facilita isso, né? É uma erva que vai facilitar isso pra você. Então, eles falavam que eles, é como se fosse um telefone, né? Eles conversavam através do manjericão. É interessante, né? É interessante, interessante. A folha no sentido de você começar a rever, a te trazer essa maturidade. É reconhecer os erros, aprender com os erros e o mais importante, corrigi-los. Exatamente. Exatamente. E cinco dicas para atrair prosperidade na sua casa, tá? Canela em pau. Quatro canelas, três folhas de louro e três rodelas de gengibre. Faça isso de 15 em 15 dias, tá? Outra coisa que é super importante, coloca citrino atrás da porta ou pirita. Show! como a gente estava falando de Brigitte, sempre mantenha grãos, grãos de prosperidade. Arroz, grão de bico, milho, trigo, isso tudo vai trazer a ervilha, tudo isso vai trazer a prosperidade para a sua casa. também uma erva que eu vou colocar na hora da gente queimar o caldeirão, dinheiro em penca ou fortuna. Jogar sal grosso em ralos, pias, toda segunda-feira. Gente, é super importante, eu jogo sal grosso, mas eu jogo também o anil. A última baldada que eu faço é, eu faço com a Giane que é a minha comada que limpa aqui em casa. Desculpa, tá? Que são minhas parceiras. Giane e eu, a gente, eu falo de limpa e aí a última baldada eu jogo o anil. Aí ela falou, Silvia, por que você faz isso? Eu falei, o anil limpa tudo, o sal grosso limpa tudo, limpa miasmas, larvas astrais que ficam às vezes nos cantinhos porque às vezes a gente acumula lixo e elas se alimentam dessa energia e toda demanda negativa que tem e também lá no banheiro a gente faz de tudo, né? É, segundo o Feng Shui é uma área que a gente precisa de estar trabalhando energia, né? E jogar sal grosso nos ralos e pias que precisa porque porta é, porta de entrada pra vazar o dinheiro da gente é, é banheiro vazando é, 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 cano entupido olha, quando você vê o dinheiro entra aqui e sai por aqui você fica, gente, o que foi que aconteceu? O que que aconteceu? Então, é ali tá vazando a energia do seu dinheiro. Fato. E que mais que a gente coloca aqui? E eu falei, eu vou falar também aqui que eu já falei nos cinco que eu achei bastante interessante mas é de autor autor desconhecido mas eu anotei eu sempre anoto coisas que eu acho que é importante é casa bagunçada tem que deixar a casa arrumada a casa é a manifestação de algum medo insegurança que você tem ou que você não tá se sentindo capaz pra realizar o que alguma área quando a tua casa tá bagunçada você tá problemático em alguma área o que que representa o armário se o seu armário tá entendeu? Aquela confusão que você não acha nada não significa que você vai achar sua calcinha preta ou a sua cueca amarela no escuro mas tem que tá organizadinho tá? Porque representa se o seu armário tá bagunçado que você tá com a sua organização psíquica desorganizada e no momento em que você organiza o seu armário você tá organizando a sua vida como é que você vai querer comandar um país se você não organiza nem sequer a sua própria casa? Objetos quebrados ou danificados sonhos e promessas que você não cumpriu para você quando você entra na prática da procrastinação e deixa de fazer aquilo que você não tem a fazer perdão meu menino passou aqui e desculpa sorry nossa assessora nossa assessora queria aparecer a minha casa tá super organizada muito bem se você não cumpre você procrastina isso vai gerar em você o que? depois sentimento de insegurança e pior ainda incapacidade talheres e eletrodomésticos quebrados cuidado com a sua saúde e a sua riqueza e confusão no quarto representa que você é uma pessoa instável e com dificuldades de estabelecer relacionamentos sérios longos e compromissados eu acho que Bauman na pós-modernidade acho que muita gente tem a casa bagunçada viu porque tem muita gente líquida eu já levei tanto ghost ghost de uva ghost de limão ghost de jabuticaba o que aconteceu me bloqueou ou seja algumas pessoas talvez gostem da gente não pelo que a gente é mas por aquilo que a gente pode oferecer ou beneficiar e às vezes a pessoa não lida com a verdade eu vou para ver o que será que eu fiz às vezes a pessoa não lida com a verdade Silvia conversando com o Lucie nós temos a mesma coisa eu e um monte de gente no início a gente até brincava o problema da gente é sincerocídio e às vezes a gente fala a verdade a pessoa não quer ouvir não está preparada isso me leva a uma frase que uma colega minha falava uma colega de trabalho as pessoas gostam que façam cócegas no ouvido delas elas querem que a gente fale o que elas querem ouvir mas isso não é sempre às vezes a pessoa precisa de ouvir eu penso assim se você está fazendo alguma coisa que eu não goste eu vou arrumar uma maneira que não te ofenda de falar a verdade olha Silvia você fez tal coisa mas eu não gostei mas tem pessoas que não lidam com essa verdade infelizmente se ofende é por isso que às vezes a gente a gente leva esses gols tida vida é eu tive tinha uma senhora no elevador aqui do meu prédio que ela queria pular no meu pescoço porque eu vi assim mesmo sendo uma fala contida eu sentia o sangue pulando dos olhos dela porque eu falei qual é o andar da senhora e ela entendeu que senhora significa que eu estava a chamando de velha só que dentro da gramática da língua portuguesa vai lá consultar no bexara tá senhora é um pronome de tratamento que estabelece dentro da norma culta uma forma de você tratar a pessoa que você não conhece que não tem intimidade ela não entra na minha casa e nem vai entrar e ela entendeu semanticamente que eu estava chamando a de velha ou na semântica é a sua senhora porque você se casou eu posso ter 80 anos e ser uma senhorita até mesmo na gramática espanhola eu ao invés de tratar tu eu vou tratar por usted porque eu não conheço essa pessoa também dentro das regras da língua inglesa ou seja são pessoas que tem uma dificuldade depois que você começa a fazer a psicanálise você analisa as pessoas aí você dá um passo para trás para dar dois para frente significa o que? uma pessoa que tem um medo de entrar em contato com a velhice de entrar em contato com a finitude exatamente mesmo porque a gente é no oriente uma pessoa que entrou já na na idade da velhice ela é muito respeitada porque ela tem experiência ela é sábia ela tem o que nos passar aqui no ocidente velho é praticamente tralha diferente de mim de você que nós cuidamos das nossas velhinhas até o dia que Deus resolveu levar mas a grande maioria abandona não é verdade? eu acho que eu vou mais fundo depois a gente repassa nós somos um padrão de mulher de mulheres brasileiras elas buscam um padrão de beleza que elas nunca vão conseguir chegar você olha uma mulher por exemplo como a Fernanda Montenegro ela ela é linda e honra as rugas que tem no rosto porque cada ruga que essa mulher tem conta uma história da vida dela e ela aceita os anos chegarem na vida dela não tem o que fazer naturalidade não tem o que fazer eu vou bater lá na porta da minha vizinha vou deixar um pouco de manjericão pra ver se ela melhora a autoestima botar uma jazza vermelha pra ver se trabalha com daline né a ter várias coisas e não ficar aí no no delírio eu falo a beleza a beleza de 20 anos é a beleza da menina de 20 anos eu tive você teve né a beleza de 30 e assim vai então quando você chega nos 40 nos 50 você pode melhorar pode tem os cremes aí e tal mas não dá pra você ficar com aquela cara que a gente não sabe o que é né porque não aceita e não aceita e outra coisa eu falo não adianta nada você ter o corpinho de 20 com 60 se na hora que você for dar a passadinha toda molecada vai saber que você tem 60 porque você tem passinho de véia exatamente e as mãos revelam tudo pescoço também Silvia não tem plástica pra isso Rê pra eu pensar com chave de ouro isso né que a gente fez uma digressão eu finalizo com as palavras de Pablo Picasso para ser jovem é preciso viver muito e olha que o e olha que o coroa conquistava meninas de 20 anos hein que casava com eles eram apaixonadas por ele e o chamavam de mon senhor olha que coisa maravilhosa exatamente e acúmulos de coisas novas pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e não vão dar conta do recado falta o que foco e acúmulo de coisas velhas lembrei bastante daquela senhora aqui em Dianópolis em São Paulo dona Margarida que acumulava um monte de coisas ela estava onde? presa no passado e não queria experienciar coisas novas presa lá num passado criminoso presa talvez de entender que ela jogou toda a bola dessa vida dela ter escravizado uma outra pessoa nos Estados Unidos e jogou toda a culpa e foi foragida e ao invés de seguir junto com o marido fizemos a coisa errada vamos abraçar o BO não enfim pessoas que estão ali presas no passado e não conseguem sair daquela situação não vira a página e não conseguem entrar em contato com novas pessoas e novas experiências o que eu vou fazer agora é um ritualzinho com ervas tá hortelã é para prosperidade dente de leão é para saúde camomila é para tranquilidade e o hibisco é para o amor eu vou trazer a erva doce porque eu sinto a vibração do mundo bastante desarmoniosa nós estamos há mais de três meses numa guerra na Ucrânia o Europa pegando fogo aqui às vezes não chove e as pessoas a economia assim ó um leite a sete reais onde é que nós vamos parar então eu vou fazer hoje um ritual de ervas com vela para trazer a harmonização e a paz no sentido coletivo o que é que a gente faz se você tem uma determinada intenção você pode trabalhar com magia com ervas então eu trouxe para nós a erva amarela tá desculpa a vela amarela eu vou colocar aqui a erva doce para trazer a harmonização vou colocar aqui como tá se a gente não harmonizar essa situação vai começar a faltar coisas então eu vou pedir a abundância no nosso planeta vou colocar uma erva que se chama fortuna tá beleza como não tem como eu já falei mil vezes para vocês a gente não tem a gente não tem mandrágora no Brasil eu acho isso um ó é porque ela é uma erva de países frios não é dependendo da situação principalmente para pessoas meio assim meio perturbadas que nem Silvia Cristina de repente usa em demasia entendeu igual eu vi sabe aquele filme eu vira sim acaba se envenenando é aí depois eu vou colocar aqui açafrão assim como eu já falei para vocês né tertúlia cega e deixa louco ó eu já dando ideia né para as pessoas pronto muito bem o açafrão também traz prosperidade quem não tem mandrágora tem sangue ó sangue de dragão tá vendo que é mais calmo mais tranquilo não é como gengibre vai potencializar a magia é mas não é venenoso né não é venenoso muito bem vamos acender a velinha perfeito estou acendendo a vela pronto ó estão conseguindo ver aqui ó pratinho da prosperidade tá agora o que é que a gente vai fazer todo mundo vai olhar ó para a chama da vela olha olha para salamangras vamos mentalizar todos os nossos clãs ciganos vamos mentalizar o Santa Saracali que vai trazer a harmonia para nós e mentaliza todo mundo os clãs ciganos dourados pela erva pela água pela cera e pelo fogo pronunciem o nome de vocês e a data de nascimento de vocês eu vou pronunciar o meu tá Silvia Cristina Monteiro de Oliveira nascida em 5 de maio de 1974 eu peço por meio dessa vela a paz mundial a prosperidade a abundância que Santa Brigitte parteira de Jesus e grande deusa da abundância e da sagrada família que nunca falte nas nossas casas o pão nosso de cada dia que traga para nós a abundância divina de todas as coisas passe o que passe a nossa casa será ungida e selada em abundância em amor prosperidade e respeito recíproco traga para nós por meio da deusa a abundância para que todos possam vir a comer se alimentar ter abrigo cuide das crianças que estão sozinhas em guerra pela paz do nosso planeta portanto o meu pedido virá até a mim e que seja feita a minha vontade que assim seja e assim se faça que assim seja e assim se faça muito bem depois que essa vela queima o nosso pedido está feito e eu coloquei no mesmo pires que eu consagrei a nossa chave de Hecate para abrir os nossos caminhos trazer para nós o caminho certo que a gente tenha sabedoria e discernimento para as nossas tomadas de atitudes muito bem eu vou dar uma olhada agora coletivamente como é que está a casa de vocês tá espiritual interferências astral conexão direita e esquerda vamos lá abrir aqui colocar aqui para abrir espaço Rê direita e esquerda ou do meio vamos de esquerda de esquerda vamos de esquerda vou jogar o tarô e o baralho e o cigano ao mesmo tempo e dê Area abrir aqui para alde comunicado ou do meio ou do meio ou do meio 감사합니다 scribe libera e dired Esquerda Olha, tá vindo coisas maravilhosas, tá? Depois vocês falam que eu não menti Entrada de dinheiro muito rápido para nós Tá falando que vai ter uma boa comunicação Ó, a entrada de dinheiro vem como? O nosso trabalho, a gente ganha dinheiro Quando a gente faz as coisas que a gente gosta de fazer Que dá prazer Essa coisa que a gente diz assim Ah, eu vou arrumar um emprego Sucesso eu ter um emprego que eu ganho dinheiro A gente tem que encontrar a nossa missão Mesmo que não seja o trabalho que a gente quer A gente vai conseguir o trabalho que a gente quer lá futuramente Certo? Não deixe algumas pessoas plantarem ideias Que você não é capaz E que você precisa arrumar aquele emprego Que você não gosta Porque emprego é doação E quando você se doa O dinheiro vem Porque você faz com amor Os seus clientes percebem E a coisa anda Então tudo que vocês fizerem Dentro do trabalho de vocês Tá relacionado A vocês fazerem isso com amor Fazendo isso com amor A casa de vocês Nunca vai faltar o pão E a prosperidade O dinheiro vem rápido e com leveza Vai ser uma casa próspera Quais são as interferências dentro dessa casa? Tá falando aqui para vocês Tomarem as rédeas da vida de vocês Para assegurar a prosperidade E como é que vocês vão assegurar a prosperidade? Com a carta da cegonha Inovação Ah, eu sei jogar cartas Qual é o meu diferencial? Dentro do diferencial de outras pessoas Qual é o meu plus? Que vem aqui a inovação Vem como a carta das árvores Que quando você olha a carta das árvores Não tem fruta É você desenvolver os seus talentos conhecidos Ou desconhecidos Quer um exemplo? Eu adorei Eu entrei numa loja de bolos, Renildes Que eu entrei por causa da propaganda Estava assim Escrito assim Precisa-se de clientes Com ou sem experiência Que legal, né? Foi criativo Foi criativo Foi criativo Me chamou a atenção Me sentiu a vontade A necessidade de comer bolo Naquele momento Como está o plano astral Dentro dessa casa? Ó, maravilhoso Vitória sobre sacrifícios passados O sol trazendo prosperidade Abundância e expansão para todos Mas de novo Essa casa nossa Não tem moleza O décimo primeiro mandamento Não deitarás Correr atrás Correr atrás Para manter a casa Não deixar a peteca cair Sua conexão com a espiritualidade Olha Está falando aqui Que vai promover mudanças Na casa de vocês Tanto na casa interior Quanto na casa física No lar O caixão E o julgamento Algumas coisas Vai ser necessário Largar mão É deixar o velho Para permitir que o novo entre Isso vai desde hábitos Padrões de comportamento Crenças limitantes Como às vezes a gente ter que Doar roupa Doar sapato Doar objetos que já estão quebrados Quantas vezes a gente Acumula coisas Fazer uma faxina Dentro de casa Quando eu pego Assim Levanto o cabelo Entendeu Vou fazer a faxina E vou colocar os sacos de lixo Eu falo Gente Se eu acumulasse lixo Do jeito que eu acumulasse Acumulo Assim Se eu acumulasse dinheiro Do jeito que eu acumulo lixo Eu estava Rica, rica, rica Milionária Vai ter que desapegar Sua firmeza espiritual A sua casa interior E a sua casa física Está falando o seguinte Sua casa se mantém de fé No momento em que você Encontrar os problemas Que são passageiros E que são transponíveis Às vezes você deixa de pegar A bênção Porque você se sente inseguro Ou acha que não é capaz E que não está pronto Imaturidade e inocência Segue o coração E não a razão Proteção da esquerda A chave da sua casa Vai vir propostas De trabalho Vai vir propostas De dinheiro Vai ter entrada De dinheiro Para você Só que De novo Está falando Vai ter cortes Vai chegar uma hora Que essa coisa Vai doer E vocês vão achar assim Meu Deus Puxaram o meu tapete Que vai ser São cortes estruturais E cortes Que vêm para o bem Porque na hora Da gente ter Colher os frutos Às vezes A gente não poda a árvore Sim Tem que podar Senão não dá galho bonito Às vezes a gente fica com dó De podar a planta Mas senão Ela não vai Dar O galho bonito Ela não vai ficar forte Ela não vai ficar bonita Exatamente Não vai dar mais fruto O ano que vem Exatamente Isso é o que a esquerda Está falando Vão ceipar Vão ceipar Mas no sentido De que Os frutos virão Não perca fé E o que vem aqui A proteção da direita Ó Não poderia ser Melhor A casa Os entes familiares Está tudo certo Não fica inseguro Não fica inseguro com os altos e baixos da vida Se cortou alguma coisa Meu Deus do céu O que é que vai ser de mim Eu vou dar conta Será que vai fechar a conta No próximo mês Acredita Na direita e na esquerda Acredita No seu potencial Desperta A Kundalini Que a casa representa a Kundalini O comer O beber O viver E a representa também No tarô O imperador É aquele que bate no peito E fala Eu sou homem Eu resolvo É o cara do Todo mundo odeia o Cris Minha marido tem dois empregos Bate no peito e fala Eu vou resolver É assim Não espera o cara O cara é você Vai dar certo Exatamente Creia em você Confie na sua boa estrela Na sua sorte Nos seus ancestrais No seu anjo da guarda Nos seus guias Nos seus exus Nas suas pombogiras Nos seus pretos velhos Está tudo aqui E mais uma vez Eles te ajudam No momento em que você Fizer a sua parte Rei de paus Dinamismo Liderança Protagonismo O emprego O emprego não vai Entrar pela sua janela O dinheiro não vai Entrar pela sua janela É arregaçar as mangas Com inovação Com criatividade E com a certeza De que dias melhores Virão Porque você fez Por onde Aí podem até falar Ai, mas a gente é fruto Do sistema Da sociedade Eu vou mais Por Freud Eu sou o Reflete Eu replito A sociedade Que a gente pode Fazer diferente Pode Cola na gente Que vocês passam de ano Não é? Vamos lá O que é que a gente Vai colocar aqui Para Deus abriga-te E no nosso invoque Que eu vou agora Queimar E trazer a proteção A abundância Para nós O que que eu peço? Por favor Rê A proteção A abundância Você já falou Vai trazer A proteção A abundância Mais trabalho Mais trabalho Remunerado Né? Trabalho Gente, participa Que mais? É o polvo Cadê meu polvo? Olha Vinícius Espaço Dandara Cheira Cadê você Cheira Cheira sumiu Cheira Que mais? Trazer para nós Porque no Caldeirão A gente vai Pedir O Caldeirão Traz inovação Boas ideias É isso aí Proteção espiritual Que feche o corpo da gente Contra inveja Contra o olho gordo A cobra A raposa Né? O pessoal Querem puxar O nosso tapete Fazer uso Da nossa intimidade Para nos desestruturar A fofoca Né? A boca maldita A fofoca Coloquei Proteção espiritual O que mais? Fechou? Para mim está ótimo Se você quiser Acrescentar mais Vou colocar aqui Boas amizades Amor Em família Às vezes a gente Briga com a mãe Com o pai Com o irmão De repente Ó É covid É não sei o que Da baríola do macaco Quando a gente vê Foi E a gente nem teve Tempo de fazer as fases E honrar a nossa família Porque querendo ou não São eles que carregam O nosso caixão É melhor eles Terem turbando a gente Do que a gente Ficar sem eles Porque Casa Casa muito organizada É casa cor Casa um pouquinho Desorganizada É lá E família Que não fala nada Não é família Porque tem que ter Um pouquinho De conflito Ah tem Senão na pimenta O dia Olha O Mário Sérgio Cortella Falava isso Que Quando as pessoas São muito caladas Alguma coisa errada Tem Então Fala o que tem que falar Briga Depois volta Abraça Está tudo perdoado Vamos seguir Botar o álcool Aqui Vamos mentalizar aqui A prosperidade Vou colocar dinheiro A gente quer dinheiro Um pouquinho de açafrão Um pouquinho de açafrão Vamos ver Vamos ver Um pouquinho de açafrão Vamos ver Vamos queimar agora os nossos pedidos mentalizar a nossa prosperidade mentalizar a nossa sagrada família pedir a proteção dos quatro elementos o fogo da terra, da água e do ar os clãs ciganos que estão aqui que nos regem, que nos protegem a santa brígida que nos traga a prosperidade e o pão de cada dia e que o Deus e a deusa traga para nós sabedoria, discernimento, força, coragem para seguir em frente que assim seja e assim se faça que assim seja e assim se faça gente foi um ritual singelo mas um ritual de nós devotos a deusa devotos a santa brígida cumprimos o sabá de moque dentro da estrutura que se pede para se fazer e eu agradeço imensamente a presença de vocês logo logo a ressobe a live para youtube não se esqueçam de se inscrever e ter as notificações do nosso cronograma e foi uma satisfação enorme tê-los aqui novamente conosco e gratidão né por vocês estarem aqui com a gente e como hoje é um dia de celebração do lar né eu vou dar aí um abraço reikiano aí em vocês e que vocês realmente fazem parte aí do nosso time e vocês fazem parte da nossa família tudo de bom para vocês ótima segunda-feira e bom início aí de semana para todos forte abraço gratidão Silvia fechamos a segunda-feira com chave de ouro porque hoje eu já fiz previsões previsões com a lua né da astrologia com as cartas tirei tarot de Heide e o Weite né e agora a gente termina com essa live de Sabade em Bolki né e você também fez o carteado então gratidão por sempre ser essa parceira né sempre trazer lives interessantes para a gente que todo mundo aprende bastante gratidão a todos nos presentes gratidão aos que virão seja aqui pelo Instagram que a gente vai subir daqui a pouco a live né para o Instagram seja pelo canal do Youtube também porque aí a gente quer atingir mais gente né outros públicos né e uma ótima semana todos a você também Silvia ao seu menininho né que já tá ficando emoção é verdade e um beijo enorme um beijo grande para vocês e um abraço bem forte também sinta-se todos beijados eu só posso dizer para vocês que Santa Brígide abençoe os lares de vocês essa noite que vocês compartilhem a gratidão de estarem no seio familiar tchau beijo tchau 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 tchau